Ninguém é igual a ninguém. De facto, nós não somos iguais. E porque não somos iguais, é necessário tu teres a capacidade do teu domínio, teres a maestria no teu domínio. E quando tu te tornas mestre no teu domínio, este teu domínio, esta tua capacidade de saber fazer estas coisas, isto é que vai fazer com que tu possas tirar grande proveito em tudo isso. Para isso, agregar valor na tua própria vida e agregar valor na vida das outras pessoas. Falando de ganhar, tu vais ganhar através do teu know-how. Tu, o teu salário, aquilo que tu ganhas, a riqueza que tu vais produzir, riqueza material como riqueza espiritual, depende muito do teu saber fazer. O saber fazer é o fundamento do teu progresso e do progresso do ambiente que te circunda. O ambiente que te circunda, isto é, o ambiente natural, pessoas, o ambiente físico, edifício, casa, os teus bens, os bens da coletividade. Como tu podes lidar com os bens da coletividade? Como podes lidar com os teus bens pessoais? Como podes viver em um ambiente salutar, dentro de casa, fora de casa, no teu trabalho? É o teu modo de fazer, o teu modus operandi. É importante que nós possamos investir, não é? Temos mais cuidado nos nossos modus operandi. O modo de fazer, o modo de agir, o modo de comunicar, o modo de falar, o modo de estar, saber estar, o nosso style, não é? O nosso modo de lidar, o senso da elegância da vida. Na vida, é importante teres o cuidado e saberes governar, não é? Este modus operandi. O modus operandi é super importante. Muitas pessoas perdem conexões, perdem, se lhes fecham as portas, por quê? Porque elas não conseguem governar, não é? O seu modo operandi, tem um modo operandi muito desgostoso. Que não deixa a desejar, ok? Que não deixa a desejar. E há quem deixa a desejar. Portanto, não quero nem saber de ti, porque, epá, não tem boas maneiras, não sabe estar. É uma pessoa que não é higiênica. É uma pessoa perturbadora no seu modo de falar. É uma pessoa muito exuberante. O seu ser exuberante incomoda, em vez de ser, vamos dizer assim, apreciado, bem querido. Nós não devemos e nunca vamos agradar todas as pessoas na vida. Nunca vais agradar todas as pessoas na vida. Mas é importante saberes estar. O saber estar, ela produz resultados satisfatórios para ti. Ela produz resultados vantajosos para ti. Em tudo o que tu ias fazer. Em todo o sítio que tu for. O teu modus operandi. Tens que saber ser educado com as pessoas. Tu tens que saber ser educado com os teus próprios de casa. O teu lar. Se tu tens um lar, tens uma esposa, tens filhos. Tu tens que saber lidar com a tua esposa. Tu tens que saber lidar com os teus filhos. Tu tens que saber lidar com os que convivem contigo. Tu és um estudante, estás na fase universitária e vives, digamos assim, em colas, vives na casa dos estudantes. Ou alugas uma casa com outros estudantes. Tens que saber estar com os outros colegas. No trabalho, no escritório, tens que saber estar com os teus colegas. Tu tens que procurar sempre a não incomodar o bem-estar da coletividade. E sabe, na coletividade existe sempre aquilo que nós chamamos de valor acrescentado. Quando estás num grupo de indivíduos, não é? Neste grupo de indivíduos, cada um tem a sua especificidade. Cada um tem as suas características endógenas. Já falamos das características endógenas. São aqueles talentos inatos que nós temos, as nossas inclinações. Essas são as endógenas. Depois tem as características exógenas. Que são aquelas que nós adquirimos do exterior para dentro. Não é? Quando temos um coach, quando temos um professor. Quando os cursos que nós vamos fazer, nós compramos curso, frequentamos esse curso. Adquirimos novas ferramentas para a nossa vida. Esses conhecimentos que tu vais adquirir depois, o teu sistema de elaboração e de saber fazer, vai ser distinto ao do outro. Ok? Vocês até podem fazer o mesmo curso. Mas o modo em que vocês vão se comportar perante, digamos assim, as tarefas que se vos espera, cada um vai demonstrar, não é? Uma forma de fazer de frente da outra. E essas duas formas diferentes de fazer, juntas, elas dão um valor acrescentado. Então, no grupo, quando tu estás num grupo, é importante tu não querer procurar ser, tipo, o melhor de todos. O superior de todos. Tu procura, sim, identificar aquilo que os outros não têm muito, não têm inclinação em fazer. E tu, se tens inclinação em fazer aquela coisa, então, esta capacidade que tu tens que os outros não têm, esta é a que vai fazer um valor a mais no grupo. Isto é a que vai criar atratividade dentro do grupo. Isto é a que vai criar a tua importância de pertencer dentro deste grupo. E, por exemplo, se você é líder de um grupo, é bom teres um comportamento de não subjugar os outros. Não é o facto de tu seres o líder do grupo que vai determinar que tu sabes mais que os outros. Acontece, muitas das vezes, que os líderes de grupos têm um passo a mais que os outros. Mas não é necessariamente um líder ter um passo a mais que os outros. Existem líderes que chegam à posição de líder de um grupo e até não têm experiência de campo. Mas eles têm a responsabilidade de coordenar o grupo. Basta você ver um coach, um, digamos assim, diretor, diretor técnico de uma equipa. Este é um líder tático para a equipa, ok? É um líder estrategista da equipa. Ou, vamos dizer, um treinador, vai depender da linguagem. Na Itália chama-se capitão técnico. Na Inglaterra chama-se coach, não é? E em Angola chama-se treinador. Não sei, no Brasil, como é que se chama? Quando você é um líder, tu tens que saber, conhecer a capacidade de cada membro do grupo. Vamos falar mesmo de um coach de uma equipa de futebol, uma equipa de vôleibol, uma equipa de basquetebol. Cada elemento da equipa, cada elemento componente, os 10 no futebol, os 7, talvez, no vôleibol, os números são aqueles. Ele tem a responsabilidade de dar um papel a cada atleta em função ao desempenho de cada atleta. Então, um líder, quando você está em um grupo de 4 pessoas, tu tens que conhecer as competências de cada um e saber dividir os papéis a cada um e fazer uma simbiose, criar uma harmonia. O líder tem a responsabilidade de criar harmonia no grupo. E essa harmonia é mesmo aí, é usar a capacidade, o domínio de cada um. Um líder tem que saber interpretar isto. Então, um grupo, ele é funcional, é produtivo, quando cada um traz o seu mais-valia. E o mais-valia deste, o mais-valia deste, o mais-valia daquele, 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 juntos, faz a força do grupo. E o teu saber estar, o teu modus operandi, dentro do grupo, tu não procuras ser um competitor do teu partner. Procura ser um complemento. Olha bem, procura ser um complemento do teu partner e faça, cria, ambiente de que o teu partner seja um complemento também para si. Ali tu vai notar, se vocês conseguirem interpretar isto, haverá uma partilha, haverá uma conexão fortíssima. Uma conexão fortíssima. E o vosso grupo vai ser um grupo muito, muito, muito produtivo. Ok? Então, o saber fazer, ter o domínio do saber fazer, explorar o teu saber fazer, aperfeiçoar o teu saber fazer, o modus operandi, ela vai alavancar o teu posicionamento, vai alavancar os resultados que tu precisas na vida. Tens que saber fazer, e tens que realmente te aperfeiçoar. E não o facto que tu já conseguiste chegar num certo patamar, já chegaste neste certo patamar, que tens que te acontentar daquele patamar. É preciso, depois de chegar naquele patamar, saiba que tem sempre um degrau a mais por fazer. Ok? Até que a natureza vai determinar a nossa existência na face da Terra. Tem sempre por se aprender, e temos sempre para transmitir, e teremos sempre o momento de competir. Mas quando estás dentro do grupo, tu não tens que competir com os membros do teu grupo. Tu vais ter que competir com um outro grupo que faz concorrência com o vosso grupo. Ok? Então, fica mais essa dica para todos nós. Até!